E no vídeo de hoje, um feitiço, uma magia com a carta da lua. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotice bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, como eu sempre falo, por acaso não foi mesmo. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Já conhece? Já conhece os cursos aqui da Velha Arte da Bruxaria? Não? Então dá uma olhada, os links todos estão na descrição dos vídeos. Todos os vídeos do canal tem os links do curso Magia Catina fase 1 e do curso Magia Catina, que saiu agora, fase 2. Do básico ao avançado, curso completasso para você que quer trabalhar com a Deusa Ecate. Para quem não sabe, eu sou sacerdotice de Ecate há 26 anos e também trabalho com bruxaria. Ó, com todos os tipos de bruxaria, vem conhecer o nosso curso, também tem outros cursos aqui na descrição do vídeo. Tem muito conteúdo aqui no canal, para você que quer aprender bruxaria de verdade, tem conteúdo abessa gratuito e aulas gratuitas aqui no canal também. Então, maratona aí que tem muita coisa para você aprender. E vamos todos juntos nessa jornada de Magia. Muito bem, gente, anota aí no seu Grimório. Magia com a Carta da Lua. Já fizeram? Ai, gente, é maravilhoso. O que que acontece? Aumenta os nossos dons psíquicos. Terceiro olho, a clarividência, a nossa intuição, os sonhos, tudo. É muito, muito, muito legal esse feitiço. Entre outros, né, tem muitos aqui também no canal, tem o Travesseiro também, para dons psíquicos. Maratona aí, como eu falei, que você vai achar muito conteúdo bacana. Bom, já diz, né, o nome aqui, Magia com a Carta da Lua. Então, eu vou precisar de uma carta, certo? Pode ser um tarô de marcega, um baralho cigano. O baralho, o oráculo que você tem aí, que tem a Carta da Lua. A Carta da Lua. Uma vela lilás, tá? Alguns bruxinhos utilizam também azul clara, serve bem. Eu gosto da lilás, da violeta, porque remete à espiritualidade. E um óleo consagrado, que você pode usar aí de lavanda, óleo essencial. Óleo de lavanda, se você tem um óleo para aumentar, já trabalha, já tem um óleo preparado, consagrado, para aumentar a intuição, os dons psíquicos, use. Anis estrelado, artemísia. Então, você pode juntar, de repente, um azeite e fazer o seu próprio óleo para aumentar essa intuição, tá? Óleo de alecrim também serve. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu gosto de fazer antes de dormir, mas aí fica a critério de cada um, tá? Não é uma regra. Eu gosto de pegar o óleo, passo bem nas mãos, já vou ali mentalizando aquilo que eu quero, que é o quê? Aumentar a minha intuição, os meus dons psíquicos. E vou passar no meu terceiro olho, que é aqui, ó, no meio das sobrancelhas. Então, vou passar esse óleo já manifestando a energia do que eu quero. Normalmente, eu posso te fazer a deusa Hecate. Por que será, né, gente? Por que será? Eu gosto de fazer com ela. Mas, e uso também alguns epítetos de Hecate. Mas, mas, você pode fazer com outra divindade ou com nenhuma divindade, tá? Ofereça as forças do universo, peça aos ancestrais. O que vier na sua intuição, faz. Então, passou? Passou já pedindo a intuição. Pra que aumente esse poder. Aí, eu venho com a minha vela. Vou passar o óleo também na minha vela. Da base pra cima, pedindo a mesma coisa. Manifestando a energia para aumentar os meus dons psíquicos. Vou pegar a minha carta aqui, ó. E vou colocar embaixo do meu castiçal. Gente, não me acenda a vela em cima da carta. Não, não, tá? Então, eu não tô com nenhum castiçal aqui, mas tô explicando pra vocês. Um castiçal, um pires, um pratinho, um seu caldeirão. Um recipiente é a prova de fogo. Vai ficar em cima desse tarô, dessa carta da lua, tá? Que representa a espiritualidade, os dons psíquicos. Pra ajudar a aumentar aí esse poder que a gente quer. E ajuda muito, porque essa carta, ela representa isso. Tá bom? Então, ó. Coloquei, coloco o pires em cima, o castiçal, o recipiente é a prova de fogo. E a vela, né? Nesse pires, nesse prato. E vai ficar assim. Deixa ela queimar toda. Toda ela. Então, vou dormir, certo? Fiz, vou dormir. No dia seguinte à noite, eu venho, pego essa minha carta, que está carregada com a minha manifestação de energia, daquilo que eu pedi aqui, e vou dormir. Coloco ela dentro da fronha do meu travesseiro, ou embaixo dele. Deixo lá. Eu gosto de fazer 21 dias, mas há quem faça 3, 7, já começa a ter uma percepção bem diferente. Gente, vocês, ó, sério. A intuição aumenta demais. Muito, muito mesmo. Eu gosto de deixar 21 dias. Tiro de manhã, deixo do ladinho da minha cama, à noite ponho de novo, não deixa ninguém pegar, pra não carregar com energias de outras pessoas. E faz. Aumenta muito mesmo. E a gente percebe, percebe. Principalmente pra você aí, que joga carta, trabalha com oráculos. Você vai perceber mais ainda o quanto mudou, a diferença que fez com esse feitiço. É muito, muito bom. Quantas vezes posso fazer? Sempre. Você pode fazer sempre. E usar outros métodos também. Como eu falei, tem bastante coisa aqui no canal, como travesseiro de ervas, muitos feitiços mesmo, pra gente aumentar esse dom, aumentar a nossa clarividência. É maravilhoso. Tentem fazer, depois contem aqui nos comentários pra mim, ou mandem no WhatsApp. Tem o nosso número aqui, a Velha Arte da Bruxaria, na descrição do vídeo também, pra você que quer também aí, uma mentoria, ou uma consulta particular comigo. Tem aqui na descrição do vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa sorte, porque é maravilhoso mesmo esse feitiço, e a gente vê diferença. Grande beijo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho